A PRF Piauí faz um balanço de que foi a Operação Carnaval 2016. Aumentou ou diminuiu o número de acidentes nas BRs que cortam o estado do Piauí? Espetor, diminuiu ou aumentou? Diminuiu, diminuiu bastante. Foi um número bem interessante. A gente tem dados preliminares ainda. Vamos fechar o balanço até as quatro da tarde, porque esses sistemas são alimentados com essas informações no decorrer do dia. Mas foram 24 acidentes registrados contra 40 do ano passado. E cinco pessoas no ano passado morreram. Esse ano apenas uma morreu. Na cidade, município de Buriti dos Lopes, o motociclista colidiu com o meio fio, caiu fora da pista e morreu no local. Então, uma redução importante da ordem de 80%. Para nós, um resultado bastante animador, uma vez que demonstra que o esforço de fiscalização da polícia, a disponibilidade do policial rodoviário federal e também a conscientização das pessoas apontam no caminho certo para a redução de acidentes. Agora, Espetor, qual é a BR que chama mais atenção, que corta o estado do Piauí? A 343 ou a 316? Depende do ponto de vista. Se a gente analisar do ponto de vista dos riscos, a BR-316 é muito mais arriscada. Mas a BR-343, como recebe o maior fluxo de pessoas e veículos nesse período do ano, especificamente, em razão do carnaval e do litoral, a gente tem ela como um problema maior e de maior atenção, porque o fluxo de pessoas e veículos aumenta o risco também. Aconteceu um fato inusitado, o senhor me falava fora do água. Gostaria que o senhor contasse agora para os piauenses que fato foi esse. Em Valença, um cidadão apresentou um veículo para os nossos policiais se queixando que teria feito um negócio, uma troca, de um veículo mais caro por um mais barato. E esse veículo mais barato ficou na sua posse. O cidadão ficou de transferir e nunca apareceu, sumiu, sem repassar o valor da diferença do negócio. Os policiais verificaram que se tratava, na verdade, de um golpe. Esse veículo era roubado, com ocorrência de roubo e furto, e lá mesmo ficou retido e o cidadão terminou no prejuízo total, sem carro nenhum. Perdeu tudo. Perdeu tudo. É um alerta que a gente deixa para as pessoas, se vão fazer negócios com veículos, compra ou venda, checar os sistemas de informação, verificar junto aos órgãos competentes a procedência desses veículos, para não ser vítima de golpes como esse. Tá certo. Então tá aí um apanhado do que foi a Operação Carnaval PRF no estado do Piauí. Na lente, então na tela da Pandeirausa, TV Antena 10.